O Dia das Mulheres é comemorado todo dia 8 de março e esse ano as mulheres resolveram se presentear mais cedo. Eu estou me aprojeteando, sim, presenteando, sim. O que a senhora mais gostou aqui até o momento? Eu gostei das calças, estou comprando uma calça. Não, eu comprei e vim trocar, ficou grande, aí ela vai olhar que eu vou gostar. A Nicole é dona de um salão de beleza e diz que as mulheres estão investindo muito mais na estética. Elas querem ficar mais bonitas para as comemorações e nada melhor do que dar um tapa no visual. Estar com o cabelo bonito, uma sobrancelha bem cuidada, fazer um design de sobrancelha, fazer uma escova com cachos, uma hidratação. É bom fazer um combo, né, para ficar com o cabelo bonito e a sobrancelha também bonita. E eles resolveram falar também, viu? O João Batista resolveu mandar um recado aí para a sua esposa. Fala aí, João. É a importância dessas mulheres na minha vida, vamos dizer, é tudo, né? Que a mulher em si, de um modo geral, para mim é um símbolo maior também, igual a criança também. E você já sabe o que vai dar de presente para as suas mulheres? Eu ainda não parei para pensar ainda nesse presente, mas tem que sair uns três presentinhos muito bons, porque senão depois elas vão me cobrar ele lá na frente. Quer falar alguma coisa para a sua mulher, para as suas filhas? Que eu a amo e tudo que eu consegui na vida são através delas que me dão a sustentação maior, porque eu acho que a mulher em si, a sustentação dela é muito importante na vida de um homem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí